Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente com relação a alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você tirar uma segunda cidadania que vai te dar um segundo passaporte, você conseguir a identidade, documento de identidade e CPF de outros países, a residência por domicílio ou a residência fiscal, trocar sua residência fiscal, você abrir uma conta bancária offshore, uma empresa, uma holding offshore, você investir no mercado imobiliário em outro país, você investir no mercado financeiro em outro país e por aí vai. Isso é a teoria das bandeiras, é você fincar bandeiras em vários países de acordo com essas coisas que eu falei. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras e gostaria de saber, nós temos um site que na realidade é um portal, é um portal que explica tudo o que você quer saber sobre a teoria das bandeiras, certo? Você vem aqui e digita teoriadasbandeiras.com.br ou .com, você vai descer aqui e você vai ver tudo sobre a teoria das bandeiras, aqui você vai ver as bandeiras, você pode ir clicando nas bandeiras aqui e vai passando, pode ser no celular também e aí você pode clicar na bandeira que você quer ver, mais especificamente, por exemplo, residência por domicílio, vamos lá. Aí você vai entrar na residência por domicílio e vai ver o que tem lá dentro, como funciona, aqui você pode ver um vídeo rápido sobre a residência por domicílio, como funciona o processo para a gente te ajudar com a residência por domicílio, você pode agendar uma consulta comigo e também pode perguntar os valores de como a residência do Uruguai, por exemplo, ou a residência do Paraguai, você clica aqui e vai cair no nosso WhatsApp, confirma o seu nome completo, confirma o seu e-mail e a gente passa os valores dos processos, certo? Aqui você vai ter também, baixar o e-book gratuito sobre a teoria das bandeiras, se você não conhece a teoria das bandeiras e quer um e-book gratuito, coloque o seu nome e o seu e-mail correto para que ele vá para o seu e-mail em 15 minutos. Também nós temos aqui a nossa comunidade, conheça a comunidade Plano B, que tem o Teoria das Bandeiras da Kermi, aí você vai poder conhecer tudo que a gente ensina, tem três planos lá para vocês assinarem, o Membro Iniciante, o UltraVip e o Membro Plétino, certo? E aí também a gente sugere para vocês seguirem o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras, o nosso X, também Brasileiros Sem Fronteiras, o Carlos Schreier, o canal da minha esposa, a Brasileira Sem Fronteiras, Letícia Schreier, e também a gente sugere a nossa corretora aí que a gente trabalha, que o Garoto Propaganda, na realidade, o Lewis Hamilton, eu não sou o Garoto Propaganda, mas é a nossa parceira também, se você quiser ficar totalmente protegido e colocar o seu dinheiro na realidade, lá nas Ilhas Maurício, né? E aí você poder operar todos os mercados, como os produtos aqui, a Forex, ações, energia, metais, índices, ETFs, cripto, tudo que você quiser operar, tem o link aqui embaixo da CFI, certo? Todos os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Voltando, voltando para o nosso assunto, pessoal, vamos voltar aqui. Bom, por que os europeus estão procurando, até mesmo os europeus, porque é engraçado entender isso, porque nós somos brasileiros, né? E a gente, obviamente, percebeu nos últimos dois anos, principalmente, teve gente que percebeu há muito mais tempo, como eu e outras pessoas que já têm a cidadania europeia, que é necessário ter um outro passaporte. Por que é necessário ter outro passaporte? Porque o governo pode cancelar o seu passaporte. A qualquer momento, se você não votou, se você está devendo para a Receita Federal, se você não se alistou no serviço militar, se você não pagou alguma dívida, algum credor está em algum processo judicial, em segredo de justiça, você nem sabe o que é. Então, o governo simplesmente tira o seu passaporte. Mas a gente sempre percebeu que isso é em, assim, em países que não têm segurança jurídica, como o Brasil, né? E a gente vai lá e o que a gente faz? Passaporte por descendência, né? A gente vê a nossa família, de onde ela veio, os nossos avós, tataravós. E a maioria de nós, no Brasil, tem algum tipo de descendência europeia. Pode ser alemã, que nem eu tenho. Portuguesa, eu tenho uma parte da família também. Tem pessoas que têm francês. A maioria que tem uma facilidade enorme de conseguir é a italiana. Eu já ouvi falar aí que o governo português agora quer imitar a Itália e dar cidadania para todas as gerações, hoje até os avós. Então, se conseguir isso, vai ser, assim, metade do Brasil querendo a cidadania europeia, de Portugal. Tem pessoas que têm a irlandesa, tem pessoas que têm a polonesa, até a do Reino Unido, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente sempre quis isso, a gente sempre sonhou, porque o passaporte deles é bom. E é mesmo, tá? Se você tem um passaporte italiano, você tem facilidade de ir para os Estados Unidos, né? Mesmo como turista, não precisa de visto. E se você quiser morar nos Estados Unidos, você pode colocar aí um negócio nos Estados Unidos através do Tratado de Navegação e Comércio do Livisto E2. Portugal conseguiu isso agora. E você tem facilidade para tudo, tá? O italiano, se ele quiser ter uma segunda cidadania com o Paraguai, também pode. Se ele quiser ter uma residência permanente direto no Panamá, também pode. O passaporte português é até melhor de mobilidade do que o passaporte italiano. Mas, por que então eles querem um outro passaporte? Por diversos motivos, né? Os governos europeus, eles estão virando governos tipo Big Brother. Eles estão cada vez mais vigiando as pessoas e dizendo o que elas têm que fazer. Eu já fiz vários vídeos, né? Sobre por que o Paraguai é melhor do que a Europa. E é engraçado que aqui no canal eu faço vídeos de coisas boas, né? Dos países e faço vídeo das coisas ruins. Porque eu não sou aquele cara que trabalha somente com o país. Então, a pessoa que trabalha somente com o país, ela não pode falar mal daquele país. Por exemplo, se eu vendo carro usado ou de uma marca nova, que seja, sei lá, Kia, eu só vendo Kia, eu não posso falar mal da marca Kia. Meu chefe vai me mandar embora. Se eu tenho um carro usado para vender, tu acha que eu vou te falar os defeitos que ele tem? Eu vou tentar vender e se você descobriu, descobriu. Se não descobriu, é isso. Só que, como eu trabalho com diversos países e você vem até mim e eu posso ajudar você a escolher o melhor caminho, e a teoria das bandeiras é isso. Você finca as bandeiras em diversos países de acordo com a sua estratégia. Eu ajudo o outro a montar a sua estratégia na nossa consulta. Por isso que tem a consulta para você falar comigo, que é até concorrente, senão você não consegue falar com o dono da empresa. Então, eu fiz um vídeo sobre o Paraguai e as pessoas não entendem, porque quando eu faço vídeo, né, falando mal do Paraguai, as pessoas acham que eu sou louco, que eu falo vídeo, faço bem, é porque a pessoa não entende, é analfabeto funcional. Eu fiz um vídeo dizendo que o Paraguai era melhor que a Europa, porque os europeus, muitos europeus estão migrando para a América do Sul, principalmente para o Paraguai. Por que o Paraguai? Porque o Paraguai é um país que tem um governo fraco. Não é que o governo do Paraguai seja as mil maravilhas, porque o governo do Paraguai é um governo corrupto, muito corrupto. tem burocracia também, só que é um governo que não tem infraestrutura para controlar as pessoas. diferente da infraestrutura que tem os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Japão, para controlar as pessoas. Então, esses países controlam tudo da sua vida. Europa, e se a Europa é um continente golquista, eles vão dizer como você vai ensinar o seu filho como o Brasil faz com a questão do MEC. como vai ser a sua saúde. A gente sabe o que eu estou falando. Como você tem que administrar os seus negócios. E isso, eu não estou brincando, porque quando você vai para o Paraguai, por exemplo, não só o Paraguai, se você se meter no Uruguai, dependendo de onde também, o Uruguai tem um governo bem maior, mas bem que controla você. Mas até no meio do Brasil. Se você se meter lá no meio do Mato Grosso do Sul, a pessoa vai sonegar, o governo não vai chegar lá, não tem estrutura para chegar lá. Os Estados Unidos tem estrutura para te pegar onde for, se você não pagar imposto, você vai preso. A Receita Federal lá tem 200, 300 mil, 500 mil funcionários nos Estados Unidos. E é isso que está acontecendo com a Europa. Cada vez mais, os países lá, diferente dos Estados Unidos, que ainda é capitalista, tem estados que não são, que já estão se transformando em... não o socialismo total, que é o da Europa, mas está ficando ruim mesmo. Califórnia, Nova York, diversos países, por isso que tem muitos, muita imigração dentro dos Estados Unidos. Essa migração está indo lá para a Flórida. A Flórida tem metade do... metade do PIB do Brasil é igual o da Flórida. E a Flórida só tem 20 milhões de habitantes, é um Estado capitalista no qual o governador proibiu o bolquismo nas escolas. Já a Europa não consegue, não faz isso. Tem uma imigração totalmente descontrolada no continente, no qual os imigrantes têm mais direito que os cidadãos. e esses governos socialistas, eles não vão tomar a casa da pessoa. Isso não é bonito, isso não é verde, não é do amor. Como um governo socialista funciona hoje em dia? Como o PT mesmo. Não é bonito você ser o Maduro, não é bonito você ser lá o Kim Jong-un. Não, não é assim que o socialismo bonito funciona. O socialismo bonito funciona te roubando através do imposto. Então eu vou aumentando imposto, 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 colocando leis que você pode fazer isso ou aquilo, como Portugal. Eu compro um imóvel em Portugal e ele não deixa eu fazer Airbnb. Ou ele me força a alugar para uma pessoa que eu não quero. Eu não aceito aquele, aquela pessoa e eu sou obrigado a alugar. Isso não acontece somente em Portugal, tá? Acontece no Canadá, tem lugares dos Estados Unidos que é assim também. Então, o governo escolhe as coisas para você. O governo vai te dizer como vai ser a educação do seu filho. E isso está incomodando muita gente, principalmente a classe média. E essa classe média está indo para a América do Sul. Procurar países que tenham uma estrutura menor. Porque o político sempre quer controlar você. O poder do político. E os políticos paraguaios não são bonzinhos. Nem aqui os chilenos, quem já sabe, eu estou morando aqui no Chile. Eles não, não é que eles são bonzinhos, às vezes eles não conseguem chegar até você, eles não têm uma estrutura para dominar a sua vida. E é isso que o pessoal está procurando no Paraguai. Quando eu vou para o Paraguai, a gente chega no aeroporto ou até na cidade, está cheio de imigrantes europeus. Europeus. Por incrível que pareça. E o Paraguai, ou o Chile, ou até o Brasil, que eles vão, ou o Uruguai, esses países, a Argentina também, tem poucos conflitos. A Argentina ainda tem conflito com o Reino Unido, com Falkland, as Ilhas Falkland, Malvinas, mas são países que não têm conflitos da Terceira Guerra Mundial. Pelo menos ainda não. Então são cidadanias, passaportes que você pode ter e caso você mudar para a América do Sul e você for convocado, seu filho for convocado para a guerra e não comparecer e eles cancelarem o seu passaporte italiano, português, francês, alemão e etc., você tem lá o passaporte do Chile aqui ou do Brasil ou da Argentina. O do Paraguai vocês têm que tomar cuidado que tem muita gente que vai oferecer para vocês, mas leia a Constituição do Paraguai. Somente quem pode ter a cidadania paraguaia, não os paraguaios que nasceram no Paraguai, esses daí sim. paraguaio que nasceu no Paraguai ou que tem pai paraguaio ou que tem avô paraguaio, esses podem ter segunda cidadania. Quem quiser ter, quem nasceu fora do Paraguai e quiser ter uma segunda cidadania paraguaia, tem que ser um país que tenha um acordo com o Paraguai e somente dois países têm, a Espanha e a Itália. então os italianos que vão para o Paraguai, eles podem ter a cidadania paraguaia e os espanhóis também. Brasileiro ou nascido no Brasil que vai para o Paraguai e tenta tirar a cidadania paraguaia está cometendo um crime, certo? Então o que que eles fazem? Consegue o passaporte e não avisa no Brasil. Isso é crime. Então tome cuidado com quem vai te oferecer isso. mas você brasileiro pode conseguir o passaporte aqui do Chile que você precisa morar aqui cinco anos e é o melhor passaporte da América Latina. Não precisa de visto para ir para os Estados Unidos e também tem o acordo do tratado de navegação e comércio para você implementar um negócio lá na faixa de 100 mil, 150 mil nos Estados Unidos para você viver lá sem green card. sem precisar do que um cara é um passaporte muito parecido com o passaporte europeu. Então o que que acontece? Muitos europeus eles querem um passaporte que tenha mobilidade. Não é trocar o deles e por acaso se o país lá cancelar o deles eles não querem ter um passaporte de vanuato que é um passaporte que você pode entre aspas comprar com investimento. A gente sabe também que tem cinco países no Caribe que você pode fazer ou uma doação ou comprar imóveis com taxas migratórias e honorários obviamente mas comprar um imóvel ou tem Santa Lúcia que você pode fazer um investimento que é num bonde que você não tem rentabilidade mas depois cinco anos depois eles devolvem uma parte do investimento. A gente faz isso só que o passaporte dessas ilhas é pior que o brasileiro mas ele tem mobilidade pra você andar na Europa. Então os americanos também tem esse problema porque o americano que quer renunciar e ele tem que renunciar se ele quiser dar saída definitiva porque nós brasileiros e os europeus se a gente quer dar saída definitiva ou seja não pagar mais impostos e não declarar mais o que a gente tem pra aquele país pro Brasil ou o alemão pra Alemanha ou o português pra Portugal a gente simplesmente diz ó estou saindo e vou morar no Panamá vou morar no Paraguai e o governo aceita por enquanto os Estados Unidos não aceitam que o americano faça isso e aí o que o americano faz? Ele consegue uma outra cidadania e aí renuncia a cidadania americana os Estados Unidos um dia pode não permitir mais isso e a Europa pode começar a imitar os Estados Unidos mas pra imitar os Estados Unidos você tem que ter infraestrutura você tem que ter uma puta uma estrutura pra poder ir atrás dos seus cidadãos e a Europa é a próxima que vai conseguir fazer isso Austrália e Canadá também se você tem lá a sua cidadania italiana isso pode ser até prejudicial pra você a gente não sabe que vai ser daqui a 5, 10, 15 anos mas no futuro pode ter um problema então esse pessoal eles querem ter uma cidadania com um passaporte relativamente bom por exemplo que nem o do Brasil pra num futuro se for o problema eles possam renunciar a cidadania europeia e você pode ter a cidadania brasileira e morar no Paraguai com a residência por exemplo que nem eu estou fazendo eu ainda tenho a cidadania brasileira né eu cumpro com tudo que o Brasil pede pra eu cumprir faço eu não voto mas eu faço eu justifico né que eu não estava pra votar não estou mesmo tenho todos os meus documentos brasileiros meu passaporte tá ali mas eu tenho as residências né então eu consigo ter meu passaporte brasileiro e eu tenho a minha identidade paraguaia uruguaia panamênia e dos Estados Unidos com green card agora estou tirando a minha do Chile e por isso que eu sugiro pro brasileiro já que o europeu está fazendo que você também tenha uma cidadania europeia sem problema nenhum eu vou buscar a gente vai tirar da minha esposa italiana provavelmente vou tirar vou tentar primeiro tirar pra minha mãe a portuguesa pra eu poder tirar se não der tudo bem mas que você também tenha uma cidadania fora do foco da terceira guerra fora do foco europeu tá você não vai ter uma cidadania em Vanuatu né você também não vai ter uma cidadania na Ásia você não vai conseguir nem no Oriente Médio então o que eu sugiro é o seguinte tenha a cidadania do Chile você precisa morar aqui cinco anos tira a residência provisória de dois anos a gente faz depois permanente de três anos é outro processo e a cidadania do Chile que é a melhor da América Latina você não precisa de visto para os Estados Unidos e tem o tratado de navegação e comércio ou a do Uruguai que você faz a residência com a gente também vai morar lá se você tem família você em três anos se naturaliza outro processo né se você é solteiro cinco anos ou você pode ter as duas que é legal também você vai ter a do Chile em cinco anos depois muda para o Uruguai em três anos você vai ter a do Uruguai e nesse tempo se você conseguir a descendência de alguns países italianos ou portugues ou alemão você consegue também e aí você está tranquilo com várias cidadanias um governo cancela o seu passaporte ou inventa que não tem página para imprimir você facilmente tem um outro e também você tendo residências os documentos por exemplo do vamos dizer aqui eu estou aqui no Chile eu tenho o documento do Uruguai se eu quiser entrar na Argentina do Chile para a Argentina com o documento do Uruguai eu entro eu só não posso entrar no Brasil com o documento do Uruguai isso é crime mas se eu quiser ir daqui do Chile com o documento do Paraguai para a Argentina atravessar aqui a Cordilheira eu também entro posso entrar com um entrar com o outro posso fazer isso isso me dá mobilidade dentro do Mercosul e a gente sabe que a terceira guerra já começou já começou e você tem que ter um passaporte que esteja o mais longe possível da terceira guerra e se você olhar aqui vamos lá onde é o lugar mais longe possível da terceira guerra a terceira guerra vai ser isso aqui a terceira guerra vai ser aqui então esse pessoal do leste europeu está conseguindo ir para para o Paraguai ucranianos também se ferraram na época que a Rússia entrou aqui um conflito aqui o outro conflito terceira guerra pode ser que nós temos o conflito aqui entre China e Índia e Paquistão e Índia aqui Coreia do Norte e Coreia do Sul com Japão aqui também aí também tem China contra Japão China e Taiwan e isso faz com que a China só tem um jeito de passar né pelo por esse pelo mar do sul da China para poder ir para o Índico certo e tem que passar pelo por Singapura certo é o único jeito da China passar então todos esses países aqui ó a China tem que vir aqui para ir para o Índico e passar por aqui então todos esses países como Tailândia Malásia Indonésia Austrália Filipinas e Nova Zelândia Japão Coreia do Sul estão todos com medo da terceira guerra estourar aqui esse é o terceiro conflito que vai estourar para a terceira guerra porque estourou Oriente Médio e Leste Europeu quando estourar aqui vai estourar todos os outros certo aí você tem todo o Oceano Pacífico tudo isso aqui ó para se proteger tá não vai ter conflitos por aqui né não e outros conflitos podem acontecer aqui no Ártico aqui pode ser um campo de batalha também daí pode ter um o Canadá envolvido e o Alasca aqui envolvido né com os Estados Unidos mas olha a distância que você tá se você tiver no Chile Argentina Paraguai e Uruguai você tá completamente protegido né ah mas vai estourar guerra nuclear guerra nuclear se se for o fim é o fim de tudo mas se não for o fim você tá protegido então é por isso que os europeus estão buscando a América do Sul ou seja o Mercosul e nós também temos que fazer o mesmo americanos estão vindo pra cá canadenses estão vindo pra cá europeus estão vindo pra cá e por que não você também e a gente ajuda você a fazer isso venha falar comigo você pode fazer a nossa consulta né brasileirosemfronteiras.com.br ou brasileirosemfronteiras.com você pode agendar direto a consulta comigo é só você marcar você vai direto na minha agenda abre a agenda aqui você marca os dias que você quer os horários que você quer tá nós temos a nossa comunidade pra você estudar mais eu vou colocar um vídeo agora sobre essas estratégias que a gente tava falando aqui sobre o Chile também certo? então esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado continue seguindo o canal põe o joinha ali põe o alerta pra eu receber mais vídeos mostrem esses vídeos pros seus amigos mandem pros seus amigos pra que isso chega isso chegue um maior número de pessoas possível certo? um abraço a todos e até mais um abraço a todos e aí tudo que você tem